É celebrada a vossa glória, ó Maria, ó Maria, o sol da justiça, Cristo nosso Deus. O sol da justiça, Cristo nosso Deus. O mal que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido na Virgem Maria. É celebrada a vossa glória, ó Maria, ó Maria, o sol da justiça, Cristo nosso Deus. O sol da justiça, Cristo nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nós, Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a união do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos vós aqui presentes, os seus padres. E, naturalmente, também, muita alegria pelos casais que também estão aqui para celebrar o seu jubileu matrimonial. Viemos todos à casa da mãe. E quando vamos à casa da mãe, vamos com alegria e festa. Vamos com amor. E vamos para escutar a mãe. E para falar com a mãe. E hoje, neste sábado, ela também nos vai falar. Não foi só em 1917, é hoje. E falamos através da Bíblia, da palavra de Deus, da mensagem que nos deixou aqui neste lugar. Façamos, então, este encontro com a mãe de alegria e de festa. Mas porque nem sempre vivemos a palavra do Senhor, peçamos perdão das nossas faltas. Tende compaixão de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Arrifesteis, Senhor, a vossa misericórdia Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados, conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor nosso Deus, que preparaste no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo. Dá-nos um coração puro e dócil, para que, observando fielmente os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e socurramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que desde convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Judite Naqueles dias, todo o povo ficou maravilhado, e inclinando-se em adoração a Deus, disseram Numa só voz, Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilastes os inimigos do vosso povo. E ósias, disse a Judite, Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra, e bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores, e recordarão eternamente o poder de Deus, Deus exalte para sempre o teu nome e te recompense com os seus bens, porque não hesitaste em expor a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas vieste afastar a nossa ruína, procedendo com retidão na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Quando chegaram à sua casa, exclamavam todos numa só voz, dizendo, Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A minha alma glorificava o Senhor, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Aleluia! 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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor! Passados três dias, os pais de Jesus encontraram-se no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe, Filho, por que procedeste assim conosco? Teu Pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, Por que me procuravas? Não sabias que eu devia estar na casa de meu Pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhe disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra de salvação. Valeria Márcia 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 Amém. Os pais de Jesus a encontrar no templo, sentados no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer as perguntas. Penso que hoje temos que nos sentar aos pés de Jesus. Talvez levámos uma vida muito estressada. E até a nível religioso, quantas vezes fazemos a nossa celebração um pouco estressada. Hoje, mais do que nunca, temos que nos sentar aos pés de Jesus e escutá-lo e fazendo-lhe perguntas. Ó Mestre, tenho este problema, a esta notícia, a esta opinião, qual é a tua palavra? Hoje, mais do que nunca, cristãos, temos que nos sentar aos pés de Jesus. Não é passar horas com Jesus, é estar com Ele, dialogar com Ele. Então, é só falar, é também escutar. A palavra escutar é fundamental na nossa vida cristã. Escutar. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Será que nós hoje cristãos escutamos Jesus? Conhecemos a sua palavra, o projeto da vida que Ele tem para nós, e escutar, para assim crescermos a nossa vida. Outro ponto que é importante, o diálogo da Maria com Jesus. Dialogou, perguntou-lhe, por que fizeste isto? Olha que nós já andávamos a fritar a tua procura. E Jesus respondeu-lhe, não sabias que devias estar na casa do meu pai? Eu penso que hoje, penso não, tenho certeza que hoje a educação cristã dos filhos passa pelo diálogo. Não passa pela imposição, passa por perguntar, por que é que fizeste, por que é que não fazes? E também pela preocupação dos pais com os filhos. Será que hoje os pais preocupam-se sempre com os filhos? Sim, preocupo-me muito com os meus filhos. Em que aspecto? Em que sentido? Quais são as tuas preocupações? E depois a casa do pai? O sentido da casa do pai? Um Deus que é pai, que nos ama, e que nós devemos viver esta comunhão com o pai. Sim, este diálogo, esta casa do pai. Procurar fazer, talvez da nossa vida, sempre um encontro com o pai. E qual é a casa do pai? És tu, sou eu, sou eu, o teu vizinho. Não é só não ser igreja, para o que há de um santuário. O pai está em ti, está em mim. Veio para Nazaré, e era submisso, e a mãe guardava todos estes concebimentos no seu coração. Vocês que são mais percebem-se melhor que eu. A mãe tem um coração muito grande para amar. Onde guarda tudo do filho. Também nós cristãos temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não basta ficar na inteligência, na cabeça. Ó Senhor Padre, eu sei a doutrina toda, tenho toda a cabecinha. Já passou ao coração? É o coração que leva ao pai e à mãe. É o coração que leva a amar, as pessoas. Não é a cabeça, é o coração. É preciso passar ao coração. E que a palavra de Deus entre o nosso coração. E converta o nosso coração para amar a todos. Guardava no seu coração. Este também é o pensamento que nós podemos encontrar nesta mensagem de Nossa Senhora aqui em Fátima. A começar pelo Francisco, passava horas inteiras sentado a olhar para Jesus o Sacrário. Encontrava-se com ele. Este encontro com Jesus. E pois Nossa Senhora como mãe que lhe vem recomendar aqui a sério. Não ofendam. Escutem Deus. Não peguem. Sigam a palavra de Deus. É um apelo muito forte para todos nós. Neste momento em que nós, igreja, em que nós, sociedade, passámos por tempos difíceis. Estava em 1917, havia guerra difícil. E a mãe veio dizer, vai haver paz. Mas avisou, tendo cuidado. Há que vivermos esta esperança na palavra de Deus. Não encontro com a mãe, nem encontro com o Pai. E assim poderemos então também terminar com o versículo final da primeira leitura. Tu és a glória de Jerusalém. Tu és a alegria de Israel. Tu és a honra do nosso povo. Assim cantámos muitas vezes a Maria. Mas também nós, temos de ser a glória. Quem é este Israel? Somos nós, a igreja, é Portugal. Temos de ser a glória. A alegria. Hoje é preciso viver muito a alegria do Senhor. E a alegria de ser cristão. A honra do nosso povo. Que o nosso cristão tem que ser honra. Honrar com o nosso comportamento. Com a nossa vida. A nossa dignidade. O nosso povo. Hoje fala-se, não tem povo. Mas quem é o povo? E o que é o povo? Sou eu, és tu. Sejamos então esta honra. Para isto que aconteça, então sentemos todos aos pés de Jesus e da mãe. para escutar e guardar o nosso coração a palavra de Deus. E agora então, com muita alegria, vamos todos participar nesta renovação matrimonial que estes nossos irmãos aqui presentes desejam aqui na casa da mãe agradecer este jubilão do seu matrimónio. Portanto, António, Maria da Conceição, José e Ana Nogueira, e Joaquim e Maria... Tem mais dois, não é? Portanto, António Batista, Amélia... Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que uniste as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante dos senhores compromissos que então assumiste. Enfim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça devida, orai ao Senhor o ritmo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, que entregado a outro esta aliança e cidade de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde entre os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e na prosperidade, e encha a vossa casa com dessas as suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Parabéns por este louco matrimónio nos tempos de hoje, não é? Com certeza que tiveste muitas alegrias, talvez alguns espinhos, mas uma rosa sem espinhos não existe. Não é verdade? E a Deus vos conceda sempre a alegria e a felicidade para continuar o vosso matrimónio. Felicidades, não é? E o santuário para eles também é pequeno e lembranças. Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor por quem tem o Seu amor, Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor. Irmãos e irmãs, Por interação da Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu a consagração do bondo ao Seu Imaculado Coração, e levemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo, E interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. E interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam só coração e uma só alma, e perseverem em oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, E interceda por nós a transmissão da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos, E interceda por nós a transmissão da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos, E interceda por nós a transmissão da Virgem Imaculada. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos, E interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos, E interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe, Oremos, E interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, a Vossa Igreja, por intercessão da Imaculada, o coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digno morado do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amem. Amém. Apresentamos, Senhor, o fruto das cementerias, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Aceitai todo o meu dia a vontade de viver, o prazer da alegria, a tristeza de sofrer. Apresentamos, Senhor, o fruto das cementerias, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Orai, irmãs, para que meio vosso sacrifício é aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os nós trazemos ao vosso altar da memória da Virgem Santa Maria e concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente a riqueza da graça do vosso Filho, Ele que a deixe convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e homem potente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação dar-vos graças sempre, toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Senhor, da vossa infinita bondade, deixe à velha aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa vontade, um coração novo e humilde para imprimir-vos nele a lei da nova aliança, um coração simples e puro que a tornou digna de conceber viginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste, um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada de dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, com os Anjos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do mundo impresso, o céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. Oh, sangue, oh, sangue, oh, sangue, veja as flores. Oh, sangue, oh, sangue, oh, sangue, oh, sangue, veja as flores. Oh, sangue, 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 oh, sang Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças a Deus, seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anuncio ao Senhor a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o bial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por conselho de batista à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo de um só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus foi todo-poderoso na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém, 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 amém. 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 Aqui aos pés da mãe vamos arrasar ao Pai a oração que Jesus, o nosso irmão, Filho de Deus Pai, Filho de Maria, nos ensinou. Façamos-lhe com muita alegria a saúde do que venha do nosso coração. Então, com alegria, cantemos todos. Amém. 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 Livrei-nos de todo o mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheja os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz, segundo a vossa vontade. Vós que se desco, o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Senhor Jesus Cristo, aqui neste lugar, num tempo de guerra, Maria veio falar da paz e prometer a paz. Mas para haver paz, precisa haver reconciliação. E como sabem, foi a palavra de ordem da visita do Santo Padre Moçambique. Reconciliação. Como vemos, ouvir aquele pavilhão de jovens, muçulmanos e cristãos, genemistas, a cantar, reconciliação, reconciliação. Talvez falte isso mesmo entre nós, cristãos. Entre nós, Igreja. Entre nós, Europa. Por isso que este gesto, não seja só dizer a paz, mas se o gesto de reconciliação. Saudai-vos da paz de Jesus Cristo. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente a piedade de nós. 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 O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, A sua misericórdia se estende de geração em geração, Sobre aqueles que eu vou ter. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Anifestou o poder do Seu braço, E dispersou os soberbos, Derrubou os poderosos de Seus tronos, E exaltou os poderosos de Seu braço, E exaltou os humildes. Feliz és tu o que acreditaste, Que a via de cumprir-se, O que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu o que acreditaste, Aos famintos encheu de mais, E ao retorno despediu de mãos vazias, Acolheu em Israel Seu servo, Lembrado da sua misericórdia. Feliz és tu o que acreditaste, Que a via de cumprir-se, O que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu o que acreditaste, 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 Seja o ponto de amor para os vossos, Senhor, Deus. Oh, Jesus, eu quero que tudo que o mundo vença, Deus, eu quero que tudo que o mundo vença. Seja o ponto de amor, seja o ponto de amor para os vossos, Senhor. Senhor, que nos fizeste participar no sacramento da redenção humana. Concedei que, ao celebrarmos a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça. Exitamos crescer continuamente em nós o fruto da salvação. Por nosso Deus Cristo, vosso Filho, que a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Viemos ao encontro da mãe e ela agora envia-nos também a missão. Levar aos outros Jesus, como ela nos deu Jesus. Amar a Jesus, escutar Jesus, viver a palavra de Jesus. Fazer tudo o que eu vos disser. Assim nos diz, nas boas de Caná. Guardemos no nosso coração a palavra que os outros vejam nós, a alegria, a honra de ser cristãos. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se alguém tiver, vamos pedir a bênção dos Objetos Religiosos. Bendito seja este Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me na mente dos vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo da fé e piedade, se vão transformar-nos à imagem do vosso Filho que Deus convosco, da unidade do Espírito Santo. Amém. E dê paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E dê paz que o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Osanã, reina, o meu Deus é a heart. Osanã, osanã, reina, reina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL